Música Próximos anos letivos, para que as crianças aí sim, elas tenham uma educação de qualidade Porque o verdadeiro crime é você ter essa qualidade de educação que a gente tem hoje no nosso país Eles estão tendo uma aula especial, uma luta de cidadania para que no futuro não sejam manipulados por esse governo covarde, corrupto E que sejam cidadãos com dignidade, que saibam questionar os seus direitos Eu quero mais dinheiro para a saúde e educação Da Copa, da Copa, da Copa eu amo dinheiro para a saúde e educação